Oi, oi turma! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma atividade e vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, obrigado por este novo dia. Pedimos que fique conosco e abençoe nossos estudos, família, amigos e professores. Amém! Agora, vamos ver o nosso calendário. Hoje é uma segunda-feira, dia 20 do mês de setembro do ano 2021. E a nossa data fica assim, 20 de setembro de 2021. E ela também pode ser escrita assim, 20 do 9, que é o mês de setembro de 2021. Agora, vamos ver os dias da semana. A semana tem sete dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje, como nós acabamos de ver, é uma segunda-feira. O segundo dia da semana. Agora, vamos ver como está o tempo hoje? O tempo pode estar ensolarado. Ou o tempo pode estar nublado. Ou o tempo pode estar chuvoso. Como está o tempo aí na sua casa? Agora, tenham todos uma ótima aula, uma boa semana, bons estudos. Continuem se esforçando e até amanhã.